Boa tarde a todos, boa tarde a você que nos acompanha pelas redes sociais. Quero agradecer a Deus mais uma vez pelo privilégio e oportunidade de estar aqui nesta casa e poder cumprir o papel ao qual vocês me confiaram. Em nome do Brau, eu quero cumprimentar os demais presentes. Em nome do vereador Lino, eu quero cumprimentar os demais colegas da casa. E o que me traz nesta tribuna hoje é um fato, uma publicação, um ocorrido, que tem gerado bastante repercussão nas redes sociais. E fruto da mentira, fruto da inverdade, e acima de tudo, cumprindo o meu papel de vereador, hoje, através de denúncias infundadas, estou sofrendo aí algumas críticas, mas eis-me aqui, estou aqui para esclarecer para todos que o que estão dizendo, a publicação que foi feita, não é verdade, é mentira. E eu tive o direito de resposta somente hoje. E ainda não foi da forma que eu desejava. Porque quando o site foi publicar essa matéria, essa suposta denúncia de maus tratos e violência da minha parte, colocaram uma matéria lá que qualquer um tem acesso, enfim. A minha matéria você precisa clicar algumas vezes para chegar nela. Mas, de qualquer forma, agradeço o meio de comunicação que me deu a oportunidade de responder à sociedade de forma verdadeira e decente. Quero dizer que, naquele momento, cumpri o meu papel de vereador. Recebi o voto para representar você, combater injustiça, combater inverdades, e seja ele de qualquer tipo de gênero, eu vou atuar como vereador. Servidor, houve sim uma discussão no setor, ao qual a matéria fala, mas em momento nenhum, bati em mesa, ameacei servidor, e vou provar isso via judicial. Quero dizer para você que confiou o seu voto, você pai de família, você trabalhador, que tenha o coragem de enfrentar esses intempérios. Quero te dizer que a verdade nunca perdeu para mentira, e não vai ser agora que isso vai acontecer. Vou provar os fatos e vou mostrar que precisa ter coragem. Para ser vereador, precisa ter coragem. Para ter atitude, para te representar, precisa ter coragem. Procure saber o que tem acontecido dentro da Secretaria de Saúde, através dessa servidora. Procurem saber, procurem a verdade, porque eu, como vereador, vou fazer de forma legal o que precisa ser feito, e vou esclarecer de fato quem maltrata as pessoas. Eu, vereador Flávio, estou dizendo que vou representar a servidora na Corregedoria Municipal, com provas dos maus tratos que tem feito com os outros servidores. Isso é um compromisso do vereador Flávio. Então, vítima e desacatado fui eu. Eu fui vítima e fui desacatado. Na minha função, defendendo um idoso que tinha direito de pegar os seus insumos. Então, quero dizer que não fui elegante mesmo, não fui educado da forma que costumo ser. Mas em momento nenhum, ameacei servidor algum, e jamais farei isso. Jamais farei isso. Na minha função de vereador, e nem como cidadão e pessoa de Nova Brasilândia. Quero dizer que isso vai correr de forma judicial, e vamos esclarecer tudo que for necessário. A minha queixa na delegacia também foi feita. Quero dizer para o órgão que publicou a matéria, que queixa é um instrumento unilateral. Tudo que eu escrever de forma online, ou for lá e disser para o delegado, ou para quem for, ele vai escrever e vai gerar um documento. Agora, nem tudo que está nesse documento é verdade. Para você soltar isso em rede estadual, e todas as pessoas verem uma inverdade. E a hora que eu quero mostrar que o que está fazendo é mentira, e eu vou provar isso, eu tenho que ficar me sujeitando de forma que o site quer colocar. Então, aqui está também a verdade, aqui está também a minha denúncia. Presidente, muito obrigado, peço desculpa por me exceder. Forte abraço, e fiquem todos com Deus.